Ahn... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa revisão de história para o Enem 2023. Vai dar tudo certo, pessoal. Se preparem para uma chulapa de conteúdo, porque vem bomba aí. A lapada é brava. Já fiz um vídeo aqui no canal de dicas para a prova de Ciências Humanas. E agora a gente vai revisar alguns conteúdos que, com certeza, vão cair no Enem 2023, para você já garantir pelo menos umas três questões aí, tá? Das 15%, 20%, né? 20% da prova garantido. E para você que ainda está estudando, algumas dicas aí para você guiar esse seu estudo na reta final, tá? Para começar, nos últimos anos, o Enem tem sido cada vez menos conteudista e mais interpretativo. O que isso significa? Que eles têm cobrado menos decoreba, mas, ao mesmo tempo, muitas palavrinhas difíceis, uns textos longos e cansativos, misturando as matérias, né? Tem questão que você nem sabe se é de História, Geografia, Sociologia, o que é. É tudo ao mesmo tempo. Então, pessoal, como a gente se prepara para esse tipo de prova? Você vai ter que pegar todos os Enems dos anos anteriores e fazer. Faz de trás para frente, tá? Então, começa pelo 2022, Enem 2021, Enem 2020, 2019, 2018. Vai fazendo tudo de trás para frente e vai pegar esses Enems antigos. E aí, qual que é a dica de ouro que eu sempre recomendo para vocês, para Ciências Humanas? Você vai pegar um papel branco, vai escrever no topo da folha vocabulário, e toda palavra desconhecida que você se deparar, você vai anotar lá e vai anotar o significado. Por quê? O Enem, assim como nós temos o nosso vocabulário, o Enem tem as palavrinhas de estimação. Então, ele tem muitas palavras difíceis que aparecem na prova, mas essas palavras se repetem com certa frequência. Então, como que a gente vai se preparar para entender esses textos dificílimos que caem no Enem? Fazendo Enems antigos e toda palavra nova, você vai anotar no seu vocabulário, porque com o tempo você vai se acostumar com ela, tá? Ai, Débora, mas está muito perto da prova. Não importa. Mesmo que você faça só um Enem antigo, você tem que pegar e fazer para você se acostumar com o jeitinho das questões, tá? E assim, pessoal, mais da metade da prova de História do Enem é História do Brasil, tá? O Enem foca na nossa História Nacional em relação à História Global. Então, a gente vai focar em estudar a História do Brasil. Recomendo muito, pessoal, que vocês estudem, principalmente, né, no último governo terrível, principalmente o Brasil Colônia, tá? Antes, o Enem adorava Brasil Império. Agora, como vai ser o nosso primeiro Enem como presidente Lula, não sabemos o que esperar. Confesso para vocês, estou um pouco nervosa, estou com um pouco de medo, mas eu estou com expectativas ótimas, tá? Oremos, tá? Espero que o Lula devolva questões de Ana Vargas, porque se isso não acontecer, eu vou tretar. Tá? Então, o Enem ama a História do Brasil. Então, o que a gente vai focar? Estudar, revisar História do Brasil. Especialmente, Brasil Colônia e Brasil Império. Mas a gente vai estudar a República também. Vamos ver se o governo Lula vai mudar essa situação. Muita esperança, né? E falando nisso, né, já fazendo a minha propaganda, eu tenho um curso gratuito aqui no canal de História do Brasil, que é o História do Brasil pelo Brasil. E nesse curso, que eu, inclusive, tenho que terminar, né, eu fiz até a Proclamação da República. Então, tem todo o Brasil Colônia e todo o Brasil Império. Então, se vocês virem essas 12 aulas que eu postei aqui no canal, com certeza vocês vão estar super preparados para a prova do Enem. Inclusive, eu fiz essas aulas viajando pelo Brasil. Então, são aulas um pouquinho mais divertidas, tá? Porque eu sei que é cansativo. Então, a gente tenta fazer uma palhaçadinha, né, pra ficar uma coisa meio engraçada, a pessoa achando graça, mas... O link está aqui na descrição, está aqui no canal disponível, pra vocês maratonarem e se prepararem. Então, vamos revisar, pessoal, alguns conteúdos que sempre caem no Enem, garantidos pra vocês estudarem, tá? Hoje, a gente vai falar sobre questão indígena, vamos falar sobre escravidão no Brasil, vamos falar sobre cidadania, direitos civis, democracia, república, patrimônio, igualdade, que são coisas que caem todos os anos, alteridade, que gostam de cair também, e um pouco de linha do tempo pra vocês se prepararem pra história geral, tá? Então, tem muito conteúdo que a gente vai falar hoje. Pega seu papel e caneta, bora anotar, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser útil. Ai, Débora, mas você não vai fazer revisão de, sei lá, era varda? Essa é a revisão de ditadura militar? Não. A resposta é não. Por quê? Porque eu não sei se vai cair na prova, e nos anos que eu fiz revisão, me matei. Dei a bunda na esquina pra conseguir fazer a revisão da prova, o Bolsonaro decidiu que nada disso ia cair na prova. Então, esse ano, eu vou aproveitar os vídeos que já tem no canal e vou fazer revisão do que eu tenho certeza que vai cair no Enem. Porque se não cair... Espero que caia. Então, vamos lá, pessoal. Começando com a questão indígena. O Enem gosta muito de cobrar, sempre cai, seja relacionado à história, seja relacionado à sociologia ou à geografia em relação às terras indígenas e tal. Toda a discussão de o Brasil foi descoberto. Por quê, pessoal? A gente via-se muito antigamente, né, o currículo escolar trazia como matéria o descobrimento do Brasil. Sendo que, gente, você descobre algo que você não sabia que estava lá, algo que não existia antes, algo novo. E o Brasil sempre existiu. A América, né, o continente americano sempre esteve lá. Só os europeus que não sabiam que ele existia. Então, como que o Brasil foi descoberto se o Brasil já existia? A gente já tinha milhões, literalmente milhões de pessoas morando aqui, mais de 2 mil idiomas diferentes, religiões, sociedades, tudo bem formadinho. Como assim eles descobriram? Ela está começando a vida dela, não é? Não é um pouquinho. Eu não comecei ontem, eu tenho toda uma história de vida, eu tenho toda uma história de trabalho, eu fui pioneira de um movimento. Então, essa discussão é algo que o Enem gosta de cobrar. Hoje em dia, os historiadores não falam em descobrimento do Brasil. A gente fala em achamento, porque o Brasil foi achado pelos europeus. Ele não foi descoberto, porque sempre houve. Inclusive, tem um historiador que eu sou apaixonada com esse homem, gente, chamado Tzedan Todorov, que ele escreveu vários livros sobre a América Espanhola, né. E o Todorov fala, minha gente, que o europeu não descobriu a América, ele se viu na América, porque ele já estava com tantas ideias de não... É uma terra mágica. Não, é o Jardim do Éden. Tem sereias, tem monstros marinhos, lá vai ter uma fonte de ouro, lá é a ponta do arco-íris, lá é a ponta do mar, porque a Terra é plana. Eles já tinham tantas ideias, que quando eles chegaram aqui, eles queriam se ver naquilo, eles não queriam descobrir algo novo. Eles queriam só corresponder às expectativas deles. Então, é muito interessante a gente pensar nisso, como que o europeu, ele achou que era algo novo. E, gente, honestamente, a autoestima desses homens de chegar e falar ''Hum, legal, achei isso aqui bom, isso é meu''. Não tava lá, eu peguei emprestada. Então, pessoal, isso dos europeus terem chegado aqui e falado ''A partir de agora, começou a história desse continente'', faz com que a história que a gente tem estudado, né, a gente tá tentando mudar isso, essa nova geração de professores, historiadores, faz com que a nossa história tenha sido escrita de um ponto de vista eurocêntrico. Pô, essa palavra é importantíssima. Eurocentrismo é tudo do ponto de vista europeu. É a Europa, como sempre, tudo de tudo, né, eles achando que eles são mais importantes, que eles são mais especiais, que eles são melhores e tudo mais. Então, não só a nossa história foi escrita de forma eurocêntrica, porque, gente, convenhamos, a gente começa a estudar o Brasil na escola a partir de 1500. Sendo que, tipo, o Brasil existe há, sei lá, 7 mil anos, 10 mil anos, há quantos mil anos a Terra existe? Entendeu? Então, a gente abre mão de tudo isso, porque a nossa história foi escrita de um ponto de vista europeu. Além disso, pessoal, falando em história indígena, outra palavra que o Enem adora, que caiu agora, acho que em 2018, e eu lembro perfeitamente que, em 2015, caiu uma pergunta cuja resposta era apenas essa palavra, que quem não sabia o que significava, perdeu a questão, é alteridade. O Enem é apaixonado com a alteridade, tá, minha gente? O que significa alteridade? Não precisa memorizar a palavra, mas se você vir alteridade escrito, você tem que lembrar o que significa. Alteridade é aquilo que é característico do outro, são as diferenças que nós temos. Então, eu, em relação a uma pessoa chinesa, por exemplo, cada um tem a sua alteridade, cada um tem o seu modo de viver, cada um tem a sua cultura, a sua religião, a sua língua. E por que que a alteridade é importante? Porque quando os europeus chegaram aqui, eles não respeitaram a nossa alteridade. Eles impuseram a sua religião, impuseram a sua língua, impuseram as suas vestimentas, impuseram o seu modo de viver. Então, não houve o respeito da alteridade. Então, se cair essa palavra, já é pra vocês saberem que alteridade é a característica de cada um. E no caso da história indígena, até mesmo da história africana, né, não foi respeitada. E outra coisa também sobre a história indígena que pode cair no Enem é que, às vezes, a gente se esquece disso. Mas os indígenas também foram escravizados, tá? Os indígenas foram os primeiros escravos que o Brasil teve, justamente porque eles já estavam aqui, os europeus subjulgaram eles e foi o primeiro povo escravizado. E foi tão injusto, porque não só a escravidão indígena muitas vezes é esquecida, sendo que é um capítulo muito importante, muito pesado na nossa história, como também o fato dos indígenas terem um modo de vida tão diferente dos europeus, no que diz respeito a capitalismo, trabalho e modo de viver, fez com que criasse o estereótipo, naquela época que muitas pessoas têm até hoje, de que os povos indígenas são preguiçosos, que eles não gostam de trabalhar, que eles gostam da vida boa, que eles ficam o dia inteiro dormindo na rede. Sendo que, gente, isso, pra começar, é uma coisa preconceituosa, né? Mas de onde veio esse pensamento? Veio de que, quando os europeus chegaram, eles viram muitas riquezas, e, pros indígenas, isso era só a casa deles, né? Os povos indígenas, pessoal, a maioria deles, eles têm uma visão de união em relação à natureza, no sentido de que os europeus, até mesmo por serem cristãos, eles tinham uma ideia de que a natureza pertencia a eles, de que eles poderiam subjulgar a natureza, de que Deus fez a terra pra servir o homem, então eu posso pegar o que eu quiser, eu posso cortar quantas árvores eu quiser, eu posso matar quantos bichos eu quiser, porque tudo isso é meu. Enquanto os indígenas tinham, na sua maioria, né, os povos indígenas tinham uma noção da natureza como parte deles, como eles sendo parte do mundo natural. Que natureza! Ai, que natureza linda! Então, um respeito à natureza muito maior, uma preservação muito maior, e também a noção de que não vamos tirar mais do que a gente precisa. Pra que a gente vai ficar fazendo esse tanto de coisa pra ter lucro? Sendo que, pros indígenas, a qualidade de vida deles era ter uma vida boa, um equilíbrio entre trabalho e descanso, e ter uma sociedade bem instituída. Então, quando os europeus chegaram e falaram pros indígenas, olha, agora você é meu escravo, agora você faz o que eu mando, e você vai ficar o dia inteiro cortando pau o Brasil. O indígena, literalmente, a gente tem registro de indígenas pensando, gente, por que que eles vêm aqui, eles atravessam o mar atrás de árvore? Eles não têm madeira pra fazer lareira onde eles moram? Mona, você é maluca? Por quê? Simplesmente é um modo de vida muito diferente. Esses povos, eles não estavam entendendo por que que esses caras estavam dedicando a vida toda a ficar criando lucro, ao invés de usufruir, ao invés de serem felizes, estão entendendo? Então, esse choque cultural que houve entre povos europeus e indígenas aqui do Brasil fez com que eles tivessem essa ideia de que o indígena não gosta de trabalhar. Sendo que, gente, quem que gosta de trabalhar escravo, tá? Primeira reflexão que a gente vai ter. Mas, então, o que fez os europeus terem essa ideia de que os indígenas não gostam de trabalhar, que eles são fracos, que eles são preguiçosos? E essa ideia foi perpetuada, até porque os indígenas, né, estão vindo aí de 500 anos de preconceito, de subjugação, né? Então, desde que o primeiro homem branco pisou na América, os indígenas não tiveram paz, né? Isso não só no Brasil, todo o continente. Então, isso é algo interessante da gente pensar. Além de que, última coisa que eu acho que pode ser cobrada também no Enem, como que as formas de violência contra a população indígena, e nisso a gente vai ver também na escravidão, não foi apenas a violência física. A violência que foi praticada contra os nossos povos originários, contra os indígenas, não foi só quando os europeus pegaram armas de fogo e atiraram neles, ou chegaram com doenças e mataram as suas populações. Foi quando os europeus impuseram. Você não pode mais ter a sua religião, você não pode mais falar a sua língua, você não pode mais ter os seus rituais, você não pode fazer o que você quiser. Vocês imaginem, pessoal, se chega uma pessoa, literalmente, chega uma pessoa na sua casa e fala a partir de agora você não pode mais falar português com a sua família. Você faz o quê? Se o indígena chegar na minha casa agora e pedir pra dormir no meu quarto, eu vou me sentir na obrigação de abrir e falar sim, querido, hein? Vocês entendem o nível da violência, que é você impedir uma pessoa de falar o que ela sabe falar? Que é você impedir as pessoas de se comunicarem? Então, a partir do momento que os europeus chegam, escravizam essas populações, falam que agora a sua religião é proibida, sua língua é proibida, é uma violência muito forte, tá? Então, é pra gente ter isso em mente, que isso pode ser cobrado em relação à questão indígena. Agora, pessoal, garantido pelo menos duas questões na prova de Ciências Humanas. Escravidão no Brasil. Minha gente, esse assunto é garantido. No dia que não cair a escravidão no Enem mais, acabou. Eu paro de trabalhar, pra mim já deu. É boa, 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 boa! Porque é garantido pelo menos duas questões todo ano. Eu recomendo muito pra vocês, se você tiver tempo, eu já fiz uma aula no meu curso de História do Brasil pelo Brasil, eu tenho uma aula de uma hora de duração sobre escravidão no Brasil. Falando sobre todo o processo de abolição, todas as formas de resistência, a questão toda da Princesa Isabel, como ser cobrado no Enem. Então, se você tiver tempo, eu sei que é uma hora de duração, mas vale muito a pena, porque é uma aula muito completa. Mas aqui eu vou trazer os pontos principais que podem ser cobrados no Enem, que vão ser cobrados no Enem, porque todo ano cai, tá? Então, o que importa da gente saber sobre a escravidão no Brasil? Pra começar, o Brasil é um país escravista. O que é um país escravista? Um país escravista, ele tem duas características, que é, as pessoas escravizadas são uma parte significativa da população e já houve épocas no Brasil, pessoal, que tinha mais gente escravizada do que gente livre no Brasil, em que o Brasil foi habitado majoritariamente por pessoas escravizadas. Então, pra você ser um país escravista, os escravos têm que ser uma quantidade relevante da população e as pessoas escravizadas são responsáveis pelas atividades econômicas mais importantes. E no Brasil, pessoal, sempre, 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 a riqueza do nosso país sempre foi construída por mãos pretas, por mãos escravizadas e mãos indígenas também. Então, quando teve o ciclo do açúcar, quem que tava lá nos engenhos rodando moinho? Eram as pessoas escravizadas. Quando teve o ciclo do ouro, quem que tava lá dentro das minas tendo problema de respiração pra pegar a riqueza pra mandar pra Portugal? Eram as pessoas escravizadas. Isso só mudou quando aboliu a escravidão, aí foi ter o ciclo do café, aí fizeram o quê? Chamaram tanto de imigrantes europeus pra viver em situações precárias e também empregaram os escravos que tinham ganhado sua liberdade em situações também precárias. Então, toda a história do Brasil, pessoal, a riqueza do nosso país foi feita por pessoas escravizadas. E elas eram grande parte da população, por isso o Brasil era um país escravista. E, gente, vamos pensar, vamos ter um momento de reflexão. Vocês entendem que o Brasil foi mais tempo um país com escravos do que sem escravos? A partir do momento que os europeus chegaram, que a gente tem a nossa história moderna do Brasil, vocês entendem que a gente teve 388 anos de escravidão e desde então menos de 200 anos se passaram? Então, é óbvio, gente, sei lá, se um ano fazendo vestibular já deixa a gente com cicatrizes emocionais pelo resto da vida, imagina 300 anos de escravidão. Como que isso não deixa cicatrizes na nossa história? Isso deixa coisas que não mudaram até hoje. Então, pessoal, falar que nós superamos a escravidão é uma mentira, porque a escravidão deixou marcas no nosso país que até hoje a gente vive. Por que a maior parte das pessoas pobres do nosso país são pessoas negras? Por que, apesar das pessoas negras serem majoritárias no Brasil, elas são minorias nas universidades, elas são minorias na riqueza do país, elas são minorias nos cargos públicos, elas são minorias na política? Justamente porque durante 388 anos, essas pessoas estavam sendo privadas de direitos, porque um escravo, minha gente, na época da escravidão, um escravo era considerado uma coisa, um objeto, literalmente. Uma coisa que pode ser vendida, que pode ser comprada, que pode ser leiloada, que pode ser emprestada, não tinha direitos. Era uma pessoa que não era vista como pessoa, ela era tratada como uma coisa. Então, nem legalmente, se ela quisesse, ela conseguiria. Então, vocês estão entendendo que, para tirar isso e para tirar o preconceito, depois de quase 400 anos, isso não aconteceu, até porque ninguém se esforçou para fazer com que isso acontecesse, tá? Então, aqui no Brasil, a gente teve vários tipos de pessoas escravizadas. A gente tinha os escravos de ganho, que eram pessoas que tinham autorização de seus senhores para prestar serviços por fora. E, muitas vezes, esses escravizados tinham até mesmo o direito de guardar parte do dinheiro que eles arrecadavam. Porque, não se enganem, o senhor deixava o seu escravo prestar serviço para os outros e pegava o dinheiro, óbvio. A gente também tinha a questão da alforria, que era quando uma pessoa escravizada ia comprar a sua própria liberdade. Mas não se enganem também, tá? Mesmo que a pessoa escravizada tivesse dinheiro, guardasse dinheiro o suficiente para conquistar a sua liberdade, ainda assim, ela precisava ter a autorização do seu proprietário para que a alforria fosse concretizada. A gente também teve a questão da escravidão da mulher, que é algo muito forte, que, inclusive, deixa cicatrizes que as mulheres negras até hoje têm de serem objetificadas, de serem as maiores vítimas de crimes sexuais no Brasil. Porque as mulheres escravizadas, pessoal, além de trabalhar com menos remuneração ainda do que os homens, serem obrigadas a terem filhos para o seu senhor ter mais escravos a longo prazo, elas eram, muitas vezes, abusadas de várias formas. Inclusive, sexualmente, tá? Então, a gente vê, assim como com os indígenas, a gente teve com os povos africanos, com os escravos aqui do Brasil, a gente teve também várias formas de violência. A violência física, né, que todo mundo já imagina. Violência sexual, que eu acabei de falar. A gente teve também a violência linguística, a violência religiosa, porque eram populações que vinham de outro continente, falando sua língua, tendo sua religião, tendo sua cultura, e eram obrigadas a aprender tudo de novo, eram obrigadas a se esconder e eram proibidas de fazer o que elas queriam fazer. Então, a gente tem várias evidências aqui no Brasil, né, a gente tem vários restos aí da miscigenação que aconteceu. Por quê? Você chega com a sua religião, mas você não pode mais manifestar ela. Então, o que muitas pessoas fizeram? Elas fingiam que elas eram católicas, né, já que elas eram obrigadas a fazer isso, mas manifestavam as suas religiões de matrizes africanas de forma discreta. Então, a gente tem uma miscigenação religiosa até hoje por conta disso. A nossa língua mudou muito, várias palavras que a gente fala vieram das línguas africanas. E, obviamente, né, uma violência sem precedentes. Porque, imagina, primeiramente, te roubam, te sequestram, literalmente, te sequestram da sua terra, te separam da sua família. Você fica três meses num navio. E nos navios negreiros, minha gente, os navios que faziam a travessia da África até o Brasil, mais de um terço das pessoas que estavam no navio morriam. Então, você imagina... O que que é? Você passar três meses confinado em um cômodo. Três meses, gente. Três meses confinado em um cômodo, sem comida, sem água direito, sem você poder sair pra fazer suas necessidades. Você fica três meses confinado. Você vê as pessoas morrendo, uma a uma, os corpos sendo jogados no mar. E aí, você chega, depois de três meses, fraco, magro, cansado, exausto. E aí, você é condenado a passar o resto da sua vida trabalhando pra deixar um homem branco rico. Então, vamos estar refletindo sobre isso, tá? Então, a gente teve, ao longo da história, várias formas de resistência das populações escravizadas. A gente teve desde pessoas que trabalhavam mais lentamente, de propósito, quebravam os equipamentos, sabotavam as colheitas. Pessoas que se feriam propositalmente, pra não poder trabalhar. Pessoas que fingiam de doente, pra não trabalhar. Até mesmo formas de resistência, como o suicídio, que sim, é considerado uma forma de resistência, né? Você escolher morrer a viver dessa forma que não é digna, dessa forma que não é humana. O aborto, né? Muitas mulheres se recusavam a trazer filhos pro mundo que seriam escravizados, passariam uma vida difícil como a vida delas. Revoltas, várias revoltas, minha gente. Várias revoltas de pessoas escravizadas lutando pela sua liberdade. Rebeliões, revoltas de escravos, organizações, principalmente as quilombolas, pessoal. Que eram comunidades pra escravos fugidos, que escapavam e buscavam auxílio, buscavam amparo. E a gente tem o caso mais famoso, pessoal, que é o Quilombo de Palmares, que ficava onde hoje é o Alagoas, que o Quilombo de Palmares era tão grande, tão poderoso, que ele negociava com a prefeitura local. Ele era reconhecido como uma autoridade, era uma comunidade tão grande, que quem conseguia chegar no Quilombo de Palmares sabia que estaria seguro. Tão importante, pessoal, que foi estabelecida uma verdadeira caça pra matar o zumbi, que era o líder do Quilombo de Palmares. E depois que o Quilombo de Palmares acabou, ainda fizeram uma missão de vários séculos, né? De pessoas tentando manchar a imagem do zumbi, falando que ele tinha escravo, pra tentar, mais uma vez, diminuir a história da população negra. Então, os quilombos foram uma forma de resistência muito organizada, uma forma de resistência que, até hoje, ainda existem comunidades quilombolas e tudo mais. Então, os quilombos foram muito importantes também. A capoeira, essas organizações, os escravos que acabavam fugindo. Enfim, a gente teve várias formas de resistência. E também, quando começou o movimento abolicionista, as pessoas escravizadas foram muito importantes. Então, isso é uma coisa que já caiu no Enem e pode ser que caia de novo. Por quê? O Brasil, pessoal, foi o último país, o último país do continente americano a abolir a escravidão. E, gente, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos em todo o continente. Então, o Brasil ter sido o que mais recebeu escravos e o último a abolir a escravidão faz com que o nosso processo de escravidão tenha sido um dos mais fortes e tenebrosos do mundo. E aí, pessoal, o que que acontece? O que que estava acontecendo? Que eu expliquei bonitinho na aula e recomendo que vocês assistam. O processo da abolição da escravidão é o que é mais cobrado no Enem. Por quê, pessoal? Como que foi o nosso processo de abolição? Nós estávamos no segundo reinado, tá? Era o Dom Pedro II que estava governando o Brasil. E aí, estava tendo uma grande pressão para a abolição da escravidão. Vários países já tinham abolido a escravidão. O Brasil estava com o rabo preso com a Inglaterra na época. A Inglaterra estava fazendo muita pressão para o Brasil abolir a escravidão. O movimento abolicionista estava rolando. Já tinha havido várias revoltas de escravos. Estava tendo uma demanda muito grande aí para a abolição da escravidão. Todo mundo queria que abolisse a escravidão, exceto a elite do Brasil, que estava ganhando rios e rios e rios de dinheiro com a mão de obra escrava. Então, o que aconteceu, pessoal? O Dom Pedro II estava numa situação muito complicada. Porque ele queria agradar os dois lados. Ele precisava fazer alguma coisa em relação à escravidão, porque senão a Inglaterra ia dar na bunda dele. E a elite estava falando, olha, nós que mantemos a monarquia. Se vocês não mantiverem a escravidão, a gente não vai ajudar vocês. Então, o que o Dom Pedro optou por fazer? Ele falou, não, vou ajudar os dois. Vou abolir a escravidão, mas eu vou fazer isso tão devagar que a elite não vai ficar bolada comigo. Jesus amado, essa alma está condenada para o inferno. Então, o que aconteceu foi que ao invés de falar, agora acabou a escravidão, todos são livres. Ele falou, olha, a partir de agora, os escravos com mais de 60 anos estão livres. Agora, os bebês que nascerem de mães escravizadas serão livres. Agora, vai parar de chegar escravos no Brasil. Mas, na verdade, estava chegando ilegalmente. Não, mas agora sim vai parar de chegar escravo no Brasil. Então, vocês estão entendendo o que ele foi fazendo? Só que aí, pessoal, ao agradar os dois lados, ele também desagradou os dois lados. Porque a elite não estava gostando de ver aquilo acontecer. Os abolicionistas estavam tipo, nossa, isso é uma piada. Você está fazendo piada com a minha cara? Gente, libertar escravo com mais de 60 anos. A expectativa de vida de uma pessoa escravizada no Brasil era a menos de 30 anos. Vocês têm noção de que se eu e você fôssemos escravizados, a gente provavelmente já teria morrido de exaustão, de inanição, de doença. Então, os abolicionistas estavam tipo assim, tá zoando com a minha cara? Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que... O pessoal da elite estava, hum, você prometeu me ajudar, por que você está fazendo isso? E o Dom Pedro lá, tentando equilibrar tudo. E nisso tudo, as pessoas questionam a monarquia, falando, nossa, por que a gente está obedecendo esse cara? Esse cara é realmente tão importante assim, por que a gente não faz um governo que todo mundo pode participar? Olha a França ali, tendo república, tá dando tão certo pra eles, por que a gente não pode fazer isso? Estados Unidos aí, por que a gente não imita eles? E aí, pessoal, eu tô simplificando muito, tá? Eu tô simplificando extremamente, ok? E aí, pessoal, nisso tudo, houve a abolição completa da escravidão, a Lei Áurea. E aí, os abolicionistas ficaram, ah, ok, não fez nada mais do que essa obrigação, mas a gente ainda tá pensando em te trocar. E a elite falou, ok, você não nos ajudou, então a gente não vai ajudar você. E aí, aconteceu um golpe de estado que instaurou a república no Brasil. Então, a abolição da escravidão no Brasil, pessoal, ela era um jogo de poder. A briga pela audiência. Ela era um jogo de poder muito delicado, vocês estão entendendo? A abolição da escravidão no Brasil, isso já caiu do Enem, se eu não me engano, em 2014, tá intimamente ligada com o fim da monarquia, com o fim do segundo reinado e com o início da república. A proclamação da república no Brasil, pessoal, foi um golpe de estado que os militares fizeram, literalmente um ano depois do fim da escravidão. Então, como que foi esse processo de abolição? Pra começar, o Brasil fez a Lei Eusébio de Queiroz, que foi o fim do tráfico negreiro, né? Então, antes de libertar os escravos do Brasil, o Dom Pedro falou, agora não entra escravo mais. Então, parou de chegar escravo no Brasil. Quem ainda tava aqui no Brasil escravizado, não se importa, tá? Então, parou de chegar escravizado. Antes mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, tinha havido outra lei, é que eles até chamaram de Lei Pra Inglês V, que era uma lei que, tecnicamente, também proibia o tráfico negreiro, só que ela não foi respeitada. E aí, não deu em nada, continuou chegando escravo do mesmo jeito. Aí, com a Lei Eusébio de Queiroz, de fato, parou o tráfico negreiro, parou de chegar escravo aqui. Então, os escravos que estavam no Brasil, passaram a ser cada vez mais caros, né? Porque só quem já tava escravizado que continuaria trabalhando. Aí, depois, em 1871, teve a Lei do Ventre Livre, que foi a lei que falava que os filhos de pessoas escravizadas, nascidos a partir daí, não seriam escravizados. Só que, nas entrelinhas, né, terem que trabalhar, se não me engano, até os 13 anos, enfim. As crianças ainda teriam que trabalhar por alguns anos, até obter sua liberdade. O que, gente, me poupa, né? Você tá libertando ou não? Então, ele falou, aham, as crianças que nascerem de mulheres escravizadas vão ser livres. Depois dos 18 anos de idade. Igual eu falei, a expectativa de vida, baixíssima. Depois disso, em 1885, teve a Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos. O que foi outra piada, porque, gente, quem que chega até os 60 anos de vida sendo escravizado? Eram pouquíssimas pessoas, mas essas poucas pessoas conseguiram a sua liberdade. Todas essas leis que eu tô falando aqui, pessoal, não precisa memorizar o nome nem a data. Mas se você vir o nome da lei, você precisa se lembrar de qual que é, tá? Então, eu recomendo que vocês memorizem o que cada uma significa, mas não precisa memorizar a data delas, tá? E aí, por fim, depois da Lei dos Sexagenários, em 1888, aí sim tivemos a Lei Áurea, que deu a liberdade sem restrições e sem indenizações. O que isso quer dizer, pessoal? Que a Lei Áurea simplesmente falou, agora é todo mundo livre. Mas não deu indenização nem para os senhores de escravo, que estavam perdendo parte do seu patrimônio, né? E nem para as pessoas escravizadas, que passaram toda a sua vida trabalhando duro para construir a riqueza do outro. Então, isso gerou uma indignação dupla. Tanto as pessoas que eram escravizadas, que foram livres, ficaram, tá? Agora eu sou livre, mas eu não tenho casa, eu não tenho emprego, eu trabalhei a vida toda e eu não tenho um centavo. E os proprietários de escravos falaram, tá, eu perdi todo o dinheiro que eu investi em escravos e o governo não me deu nada. Chega! Chega! Por isso que eles pararam de apoiar a monarquia. E isso não melhorou depois da abolição, por quê? Para evitar processos, né? Para evitar que essas pessoas livres processassem o Brasil por terem sido escravizadas durante tantos anos. Para evitar processos, o Rui Barbosa, ministro na época, ele literalmente queimou todos os registros de chegadas de escravos no Brasil para que essas pessoas não tivessem sequer documentação. Então, por isso que hoje, grande parte da população que a gente tem no Brasil que é descendente de povos africanos, não sabe de onde veio. Porque foram queimados esses registros, foram literalmente queimados, destruídos. Então, vocês percebem quantos níveis de violência aconteceram? Para começar, eles foram sequestrados, eles foram trazidos para cá, proibidos de falar sua língua, proibidos de ter sua religião, obrigados a trabalhar durante décadas para construir a riqueza dos outros. Depois, eles foram livres, só que não ganharam um centavo de indenização. Foram proibidos de saber de onde eles vieram, quais eram as origens deles. E ainda tiveram, a maioria dos escravizados livres, acabaram trabalhando para os seus antigos senhores recebendo merreca. Então, muita gente que era escravizada, continuou trabalhando análogo à escravidão. Então, gente, o processo de abolição do Brasil foi um processo muito lento, foi um processo gradual e foi um processo que não foi pensado para as pessoas escravizadas. E foi um projeto que foi pensado para agradar a Inglaterra, para agradar os abolicionistas e para tentar não deixar a elite do Brasil pistola. Desumano! Desumano! Então, como essas pessoas, como as pessoas negras não foram reinseridas na sociedade, isso é importante, tá? Como as pessoas negras nunca foram reinseridas na sociedade, elas acabaram se tornando cidadãos de segunda classe. Porque, tecnicamente, era uma pessoa com direitos, mas, na prática, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha uma garantia, não tinha liberdade, tinha que lidar com preconceito, não conseguia empregos, além de serem empregos laborais, não tinham direito à educação, não eram alfabetizados. Vocês estão entendendo a situação que essas pessoas tiveram? Então, o processo de abolição da escravidão, como ocorreu no Brasil, foi um processo que simplesmente garantiu que o racismo fosse em perpétuo, tá? Então, por isso que pode cair questões relacionadas à escravidão e tudo mais. Mas, igual eu falei, pessoal, esse assunto cai todo ano no Enem. Então, recomendo que vocês assistam a aula completa, viu? Agora, próximo assunto, a gente vai falar sobre cidadania, democracia e direitos. Isso já caiu várias vezes na prova de história, mas, volta e meia, aparece também como questão de sociologia, tá? Então, recomendo bastante que vocês prestem atenção. E também, se cai questão de Grécia Antiga, muito provavelmente, se cair Grécia Antiga no Enem, 80% das questões de Grécia que já caíram era sobre isso, tá? Vamos lá. O que é cidadão? O cidadão é uma pessoa que faz parte de um Estado, faz parte de um país. Importante, parênteses importantes, tá? Toda vez que Estado for escrito com E maiúsculo, significa país, tá? Estado com E minúsculo é Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Bahia. Estado com E maiúsculo é Portugal, França, Brasil... Enfim, tá? Estado com E maiúsculo é país. Estado com E minúsculo é Estado mesmo, tá? Então, um cidadão é uma pessoa que faz parte de um Estado e que ela tem direitos e deveres. Então, pra você ser cidadão, você tem que ter deveres, você tem que fazer alguma coisa, e você tem que ter direito a outras coisas também. Então, eu sou cidadã do Brasil, eu tenho o dever de pagar impostos, eu tenho o dever de votar quando tiver eleições, eu tenho o dever de me alistar no Exército, se eu for um homem. Mas eu também tenho o direito à liberdade individual, eu tenho o direito de voto, eu tenho o direito à moradia, eu tenho o direito à educação. Então, pra uma pessoa ser cidadã, ela tem que ter os dois, direitos e deveres. E quais são os direitos? Existem três tipos de direitos, isso é importante, tá? Que são os direitos políticos, os direitos civis e os direitos sociais. Os direitos políticos são os direitos de fazer parte da política, o direito de você votar e o direito de ser votado. O que, como você já deve imaginar, foi um dos direitos mais difíceis de serem conquistados. Porque, por exemplo, mulher vota há menos de 100 anos no Brasil. Então, pessoas analfabetas passaram a votar só na nossa última Constituição. Então, o direito político é algo que foi conquistado a duras penas também. Os direitos civis são os direitos que garantem a nossa liberdade individual primordial. O que é isso, gente? É o direito de ir e vir, é o direito à propriedade privada, é o direito de escolha de carreira, é o direito de você existir, basicamente. O direito à liberdade de expressão, o direito de habeas corpus, que é, basicamente, você só vai preso, você só vai pra cadeia, no momento que você é considerado culpado de algo, né? Então, enquanto você tá aí com a sua inocência, você não pode ser preso sem motivo. Tanto que, quando teve a ditadura militar no Brasil, eles conseguiram prender, torturar a galera toda, porque eles tiraram o direito de habeas corpus da população, tá? Inviolabilidade do lar, etc. Então, os direitos civis são os nossos direitos primordiais. Por isso que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, quando teve todos aqueles movimentos de Martin Luther King e Malcolm X, eles estavam lutando pelos direitos civis dos negros, porque as pessoas negras nos Estados Unidos, literalmente, não poderiam ir para certos lugares, não poderiam entrar em cinemas de pessoas brancas, não podiam beber em bebedouros para pessoas brancas, não podiam ir no ônibus, no assento reservado a pessoas brancas. Então, os direitos civis são esses direitos básicos, tá? E os direitos sociais são os direitos que a gente tem de participar da riqueza do Estado. Então, é o direito a uma licença-maternidade, é o direito à educação, é o direito à moradia, é o direito à saúde, é o direito a um seguro-desemprego, tudo isso são direitos sociais, tá? E os direitos sociais, pessoal, eles foram os mais difíceis de serem conquistados, e eles são direitos que, até hoje, as pessoas estão lutando para ter, e que, muitas vezes, eles estão ameaçados. Por exemplo, há alguns anos atrás, quando queriam privatizar o SUS, isso ia tirar da população o direito social de saúde pública gratuita. E isso só não aconteceu, o SUS só não foi privatizado, porque a população se rebelou, colocou o pau na mesa e não deixou isso acontecer. É, aqui não, Brasil. Um, 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 um. Os direitos trabalhistas, pessoal, eles foram direitos que, literalmente, teve gente morrendo, gente se matando, para conseguir esses direitos. Os direitos das mulheres, né, das mulheres terem direitos políticos e tudo mais, literalmente, tinha mulheres fazendo greve de fome, morrendo, se matando em protestos, para conseguir esses direitos. Então, como que o Enem cobra isso? Às vezes, ele cobra o que são esses direitos, qual é a importância dos direitos, né? Porque uma pessoa só é cidadão mesmo se ela tem acesso a esses três direitos. Isso faz a cidadania ser completa, tá? E outra, o que mais cobra no Enem é como que esses direitos não foram dados. Eles não foram dados. Eles foram conquistados por meio de muita luta e muita reivindicação. Então, se a gente hoje tem o direito de perder o meu emprego, eu tenho o direito a seguro desemprego, é porque, há 100 anos atrás, uma pessoa protestou por causa disso, fez toda uma luta social, os sindicatos se uniram, os sindicatos surgiram, e lutaram aí pelos direitos dos trabalhadores. Se hoje eu fiz uma universidade sendo uma mulher, é porque, anos atrás, as mulheres fizeram protestos e lutaram pelo direito à educação. Então, o Enem gosta muito de cobrar isso, o que são os direitos, e como que esses direitos não foram dados por vontade do governo. Eles não foram doações boazinhas pela bondade do governo. Eles foram conquistados por meio de luta, tá? E reivindicação. E outra coisa que é cobrada muito, 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 muito sobre cidadania é como que a cidadania, que tecnicamente é algo que é para todos, nasceu como algo excludente. Por quê, pessoal? Quem que inventou o conceito de democracia? A Grécia Antiga. E na Grécia Antiga, pessoal, eles fizeram a democracia, né, que era para todo mundo participar, era para todo mundo fazer parte das decisões políticas. Só que, na Grécia Antiga, quem era considerado cidadão eram apenas homens livres, filhos de pai e mãe ateniense. Então, a democracia deles não era tão democrática assim. Triste contradição. Democracia significa, literalmente, governo de todos. Mas não era governo de todos. As mulheres, as pessoas escravizadas, estavam excluídas. Então, isso já caiu no Enem mais de uma vez. Como que a cidadania surgiu na Grécia Antiga? Tecnicamente, para abraçar todo mundo, mas, na real, é um conceito excludente. E aí, o que tem acontecido desde então, desde a Grécia Antiga, é que a população, né, os povos, as pessoas ao longo da história, têm lutado para ampliar o conceito de cidadania, têm lutado para ampliar o alcance da cidadania. Se antes, pessoal, a cidadania era só para homens livres, hoje, a cidadania também é para mulheres. Hoje, todas as pessoas são livres, todas as pessoas são consideradas cidadãos. Então, de sair disso até isso, foi um longo trajeto, tá bom? Além disso, um detalhe que é muito interessante é a questão da igualdade, tá? Porque hoje, né, é um dos primeiros artigos da nossa Constituição que todas as pessoas são iguais perante a lei. Sendo que isso, a igualdade, pessoal, é um conceito moderno, um conceito que surgiu na modernidade. Por quê? Antes, pessoal, do Iluminismo, por exemplo, né, antes da Idade Moderna, não existia essa noção de que todo mundo é igual. Era difundido aí de que as pessoas, elas nasciam diferentes, esse era o destino e nada se pode fazer a respeito. Então, por exemplo, se hoje me tratam diferente de uma pessoa que é rica, ou um homem, ou uma pessoa que é... Vocês estão entendendo? Se hoje me tratam diferente, eu vou reivindicar porque eu tenho a noção de que, diante da lei, somos todos iguais, mas isso não existia. A igualdade é um conceito moderno, hein? Então, se hoje a gente acredita, né, que todas as pessoas nascem iguais, todas as pessoas têm que ter os mesmos direitos, todas as pessoas têm que ter acesso às mesmas coisas, a reivindicação social, sei lá o quê... Inclusive, surgiu esse mito aí da meritocracia, né, de que todo mundo é tão igual, mas tão igual, que todo mundo conseguiria as mesmas coisas se tentasse o bastante, é porque surgiu a igualdade aí no contexto do iluminismo, tá? Começaram essas ideias de... Eu acho que as pessoas não nasceram para ser plebeus. Eu acho que esse homem não nasceu destinado a ser o rei da França. Por que que ele acha isso? Os humilhados serão exaltados. Exaltados serão humilhados. Ninguém é melhor que ninguém. Direitos iguais para todos. Só porque a família dele é rei da França, ele tem que ser o rei da França também, esse homem não foi escolhido por Deus. Então, foi a partir daí desses questionamentos, principalmente no iluminismo francês, mas óbvio, né, gente? Ideias de igualdade sempre existiram ao longo da história, mas elas eram massacradas, tá? Então, a igualdade, como a gente conhece hoje, ela é um conceito moderno. Agora, outro conteúdo que também garantido, garantido, te prometo agora que vai cair na prova de humanas do Enem. Se eu estou falando mentira, que ele me mate aqui agora. É a questão da conservação, patrimônio e fã, tá? O que é um patrimônio, pessoal? O patrimônio é o conjunto de todos os bens materiais ou imateriais, já vou explicar, que pelo seu valor, devam ser considerados de interesse relevante para a permanência e a identidade da cultura de um povo. O patrimônio é a nossa herança do passado, com o que vivemos hoje, e que passamos às gerações futuras. Basicamente, pessoal, o que é patrimônio? Patrimônio é uma coisa que provavelmente veio do passado, que faz com que a gente seja quem somos hoje. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, essas casas coloniais que a gente tem, o nosso histórico com a mineração e tudo mais, isso tudo é patrimônio. Porque o nosso Estado não seria o que é hoje, as pessoas que moram aqui, a gente não seria quem a gente é hoje, a gente não falaria desse jeito que a gente fala hoje. Não, tá doida. Não, doida não tô. Não, desculpa, é que mineiro fala assim. O patrimônio é uma coisa, pode ser um objeto material, ou pode ser uma coisa imaterial, que eu já vou explicar, que é tão importante que precisa ser preservado, que precisa ser guardado. Então, vocês concordam, por exemplo, que, sei lá, o primeiro manuscrito do Machado de Assis é algo tão importante que tem que ser guardado? Não pode jogar fora, não pode destruir, não pode esquecer que já existiu o Machado de Assis. Tem que guardar. Então, o patrimônio, pessoal, é um objeto, que pode ser material ou imaterial, que ele precisa ser conservado, porque ele faz parte da nossa identidade, porque ele faz parte da nossa história, faz parte da nossa cultura. Você pode ser a pessoa mais cética, mais iconoclasta, mais revoltada, mais, sei lá, dadaísta, mais niche da vida. No Enem, você vai querer preservar o patrimônio a todo custo, tá? Porque o Enem ama, ama a questão de patrimônio. Patrimônio, basicamente, são as coisas que fazem o Brasil, fazem a nossa cultura, fazem as nossas pessoas serem como são, que elas precisam ser guardadas e precisam ser passadas para gerações futuras. Basicamente, esse é o patrimônio. E aí, pessoal, pensando nisso, né, nós temos um órgão aqui no Brasil, que é o IPHAN. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Não precisa memorizar o nome, tá? Mas se você vir essa sigla, você já sabe do que se trata, tá? O IPHAN é, basicamente, a organização, né, o órgão, que define o que é patrimônio, o que não é, o que precisa ser tombado e não. Então, o que que é o tombamento, pessoal? O tombamento é quando você fala que nisso não se pode mexer mais. Então, por exemplo, se tem uma casa colonial aqui em Minas Gerais, que foi feita no século 19 e ela foi tombada, significa que não pode mexer mais nela. Não pode pintar as paredes, não pode trocar o telhado, não pode mexer nas janelas, tem que ficar do jeito que tá. Então, algo tombado é algo que não vai mexer mais. A tarefa do IPHAN é ir descobrindo esses locais, né, e registrar esses locais, registrar esses patrimônios, tombar o que precisa ser tombado e garantir que essa nossa herança vai chegar na posteridade. Garantir que essas construções vão ser vistas pelas gerações futuras. Garantir que essas tradições vão chegar no futuro. Garantir que as línguas, por exemplo, as línguas indígenas que ainda existem no Brasil, garantir que elas sejam registradas para que elas não se percam. Então, esse é o trabalho do IPHAN. E o tombamento é justamente quando você fala não mexe mais, tá? Quando você tomba algo, para que aquilo não seja modificado e permaneça do jeito que tá. E aí, pessoal, existem dois tipos de patrimônio, que é o patrimônio material e o patrimônio imaterial. Falando de forma bem simples, patrimônio material é o que você pode encostar e o imaterial é o que você não pode encostar. Então, um livro que pertence ao Machado de Assis, patrimônio material, é algo físico. Agora, a forma com a qual a gente faz pão de queijo aqui em Minas Gerais há 200 anos, imaterial. Uma música, uma cantiga de ninar que existe há 200 anos, imaterial. A dança do Bumba Meu Boi, imaterial. Porque você não pode encostar. Não é a pessoa que tá dançando o Bumba Meu Boi, que é patrimônio. É a dança, é a festa, é o ritual. Então, o patrimônio imaterial é uma coisa que você não consegue encostar. É uma música, uma tradição, uma festa, um saber ancestral. E isso é patrimônio imaterial. Patrimônio material é uma coisa física. É um objeto físico que você pode encostar. Um monumento, uma estátua, uma casa antiga, enfim. E isso cai todo ano no Enem, tá? Porque qual é a importância de a gente preservar o nosso patrimônio? Qual é a importância de tomar as coisas? Qual é a importância de a gente conhecer a nossa cultura? Porque nós precisamos manter isso vivo. A gente não pode perder o que faz o Brasil ser o que ele é. A gente não pode perder a nossa história, a gente não pode perder as nossas tradições. Por isso que eu tô falando. Você pode ser a pessoa mais anarquista, destruidora, iconoclasta, adolescente revoltado, só sei que nada sei do mundo. Na prova do Enem, você vai lutar pela preservação do patrimônio, tá? Porque o Enem gosta muito de cobrar isso. Então, já caiu repetidas vezes, minha gente. Já caiu repetidas vezes a diferenciação de patrimônio material e imaterial. Qual é a importância disso. No vídeo que eu fiz no mês passado aqui no canal, resolvendo questões difíceis do Enem, teve uma questão sobre isso, sobre o povo das águas. Falando que, pra eles, o rio era uma coisa ancestral. E o rio, nesse caso, por mais que seja uma coisa física que você pode encostar, o rio é um patrimônio imaterial porque ele se tornou parte da religião, parte da cultura, né? O importante não é a água do rio, é o significado do rio pra aquela população indígena. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre patrimônio, eu recomendo muito que vocês assistam esse vídeo que eu fiz respondendo questões, porque eu explico isso bonitinho. E é bom a gente ver com exemplos, tá? Então, patrimônio. Gente, garantiu que vai cair no Enem. Uma questão aí, você já garantiu agora que você sabe que é patrimônio. Agora, calma. Eu sei que a aula tá longa, só mais dois assuntos que a gente vai falar aqui. Tô te falando, gente. Revisão, os assuntos mais importantes, tá? Agora, o penúltimo assunto que a gente vai ver nessa aula é sobre a questão das nomenclaturas. Por quê? O Enem gosta disso. A última vez que isso caiu no Enem, se eu não me engano, foi em 2015. E eu senti no meu coração. A minha intuição me disse que vai cair esse ano. Tô com a esperança de que caia esse ano. De acordo com as previsões do João Bidu, na revista Coquetel, desse mês. Gosto disso. Então, vim explicar pra vocês. Por quê? Na história, minha gente, existem algumas situações, existiram alguns momentos na história, nas quais o nome do período histórico diz mais sobre a pessoa que nomeou do que o que está sendo nomeado. Vou dar um exemplo que vocês já vão entender. Por que a gente chama a primeira república do Brasil de república velha? Olha só, que velha safada. Por quê? Isso não faz sentido algum? Ela é velha por quê? Aconteceu super recentemente. Por quê, pessoal? Porque depois da república velha, um homenzinho fez um golpe no Brasil, instituiu uma ditadura e chamou essa ditadura de Estado Novo, que foi Getúlio Vargas. Então, ele falou, olha, a partir de agora, nós estamos num novo momento no Brasil. Tudo que veio antes é velho. Então, ele chamou o período anterior a ele de República Velha e o governo dele de Estado Novo. Então, o nome República Velha foi dado pelo Vargas. E vocês concordam comigo, pessoal, que a República Velha chamar República Velha não diz nada sobre a República Velha, mas diz muito sobre Getúlio Vargas? Inteligência pura. Não fala um pouquinho sobre a personalidade dele? Então, existem alguns momentos na história na qual isso aconteceu. O que já caiu no Enem é sobre a Idade Média, né? Por que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas? Sendo que, tipo, a Idade Média, por mais que a gente tenha um estigma muito grande de achar que na Idade Média se queimava bruxa, todo mundo era horrível, a Igreja Católica matava todo mundo. Gente, o auge da caça às bruxas, o auge de gente morrendo na fogueira pela Igreja Católica, não foi na Idade Média, foi na Idade Moderna que chamaram de Idade das Trevas. Porque quem veio depois decidiu... Ai, o nosso momento é um momento tão bonito, tão brilhante. Vamos chamar o nosso momento de iluminismo. E tudo que veio antes da gente é treva, escuro e ruim. Então, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas porque os iluministas inventaram esse nominho para eles. E o último exemplo, que vocês vão entender de cara, é a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, pessoal, foi a revolução que fez com que a Inglaterra se tornasse uma monarquia parlamentar, igual ela é até hoje. E assim, por que ela se chama Revolução Gloriosa? Porque quem deu o nome de Revolução Gloriosa foi o cara que fez a Revolução, que é o Guilherme de Orange, então... Guerreira, humildade eu não preciso nem falar, porque desaparece no meu rosto. Ele fez esse movimento, ele se colocou como rei e falou, Ai, que lindo isso que eu fiz, vou chamar de glorioso. Então, esses são só alguns exemplos. Isso da Idade Média já caiu, eu acho interessante. É se cair sobre iluminismo de novo e tudo mais. Se cair sobre República Velha, a gente pode pensar nisso. E se cair algum outro exemplo disso, das nomenclaturas, você já sabe do que se trata. E agora, finalmente, para acabarmos essa aula, eu vou fazer com vocês... Já que não dá para fazer um resumão de história global, porque senão vai durar 4 horas esse vídeo. Eu vou fazer com vocês só uma revisão de linha do tempo. Quais que são os períodos da história, da história do mundo, para vocês saberem o que é mais importante vocês revisarem antes da prova do Enem, tá? Então, a história é dividida entre pré-história, que eu acho que nunca caiu no Enem, assim, não sei se cai no Enem. Eu não mexo com pré-história, gente, vocês me desculpem. Então, a nossa história é dividida entre a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é onde nós estamos, tá? Não precisa decorar as datas, é só para vocês terem uma noção de tempo, tá? A Antiguidade, pessoal, é de 4.000 a.C. até 476 d.C., que foi quando caiu o Império Romano do Ocidente. O que aconteceu durante a Antiguidade, né, que é mais cobrado no Enem? Grécia e Roma, e também teve Egito e Mesopotâmia. Mas o que mais cai no Enem, que eu recomendo que vocês revisem, é Grécia e Roma, e justamente a questão da democracia, principalmente a democracia ateniense, cidadania, e também a República Romana, é o que mais é cobrado. Aí, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, de 476, até a chegada dos europeus na América, em 1492, a gente tem a Idade Média. A Idade Média é um período bem longo, né, pessoal? Muitas coisas aconteceram. Mas o que é mais cobrado no Enem é o feudalismo, a questão das cruzadas, a Igreja Católica e o islamismo. Volta e meia cai na prova de geografia um pouco de cultura islâmica, tá bom? Tem vídeo aula, inclusive, sobre história do islamismo aqui no canal. Vou deixar tudo linkado na descrição. E também, pessoal, foi nessa época que a gente estava tendo, aqui na América, os nossos povos pré-colombianos. Então, foi durante a Idade Média, né, que os Incas, os Maias, os Astecas, eles estavam se estabelecendo, as nossas populações indígenas também, estavam lindamente felizes sem os europeus tirando a paz. Então, é uma boa também vocês darem uma revisada, principalmente na questão do feudalismo, cruzadas, Igreja Católica e os povos pré-colombianos, recomendo também, tá? Inclusive, a minha videoaula sobre Astecas e Maias foi gravada no México, tá? Então, ó, bora valorizar. Agora, da chegada dos europeus na América até a Revolução Francesa, que foi em 1789, nós temos a Idade Moderna. Muita coisa aconteceu na Idade Moderna, tá, gente? Tivemos a Reforma Protestante, a própria chegada dos europeus, o colonialismo e tudo mais. A Inquisição, igual eu mencionei para vocês, o auge da caça às bruxas não foi na Idade Média, foi na Idade Moderna. O Renascimento, as grandes navegações, mercantilismo, absolutismo, o início dos estados modernos, a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, tá? Então, tudo isso aconteceu durante a Idade Moderna. O que eu recomendo de vocês revisarem mais, tá? O colonialismo, tanto aqui no Brasil quanto na América Espanhola. Então, estudem aí a chegada dos europeus à América, mercantilismo, grandes navegações. A Reforma Protestante, tá? Saber o básico, tem videoaula aqui no canal sobre, inclusive. O absolutismo, principalmente porque volta e meia ele aparece em questão de Filosofia e Sociologia, tá? Hobbes, Rousseau, essas ideias todas aí, o homem é o lobo do homem, é isso aí. O iluminismo, que também volta e meia aparece na prova de Sociologia e Filosofia. E o que é mais importante, que volta e meia aparece até mesmo na prova de Geografia, a Revolução Industrial, tá? Vamos, ó, cair de boca na Revolução Industrial, porque o Enem gosta de Revolução Industrial. Eu adoro, pelo menos eu adoro, que o Enem goste de Revolução Industrial, porque é previsível, a gente já consegue estudar e se preparar. Então, vamos estar revisando aí Revolução Industrial, Absolutismo, Iluminismo, Renascimento, Reforma Protestante. Se sobrar tempo, sem estudar a Revolução Inglesa, mas a gente pode deixá-la um pouquinho de lado, tá? Aí, agora, pra finalizar, a partir da Revolução Francesa até os dias atuais, nós estamos vivendo a Idade Contemporânea, né? E o que aconteceu durante a Idade Contemporânea? A Revolução Inglesa, a Revolução Russa, o Neocolonialismo, a Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Crise de 1929. Então, isso tudo aí, a Idade Contemporânea, meia filha, é muita história. E aí, disso tudo, o que eu recomendo de vocês revisarem? Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial. Antes, caía bastante, né? O Bolsonaro deu uma cortada porque, né, René ou nada. Mas eu não sei se vai voltar a cair, né? Às vezes, cai até mesmo em questão de filosofia, né? Se não me engano, ano passado, a gente teve Hannah Arendt. Recomendo muito de vocês estudarem o resumão das ideias da Hannah Arendt, uma socióloga importante, que já caiu em uns três Enem até hoje. O Enem gosta dela, tá? Então, estudar a Segunda Guerra Mundial, eu gosto bastante. A Revolução Francesa. O Enem gosta de Revolução Francesa. Eu amo a Revolução Francesa. Temos aula de Revolução Francesa aqui no canal. Revolução Russa, eu não acho que vai cair, então vamos estar ignorando ela. Guerra Fria, né? Até porque muita coisa aconteceu no mundo durante a Guerra Fria. E pode ser que caia na Geografia, né? Uma coisa mais geopolítica, que é o Neocolonialismo, que foi a ocupação aí do continente africano, né? O que a gente está passando. Até hoje, a gente tem sequelas muito grandes aí do imperialismo e do neoimperialismo, neocolonialismo aí que a gente teve. E também, na Idade Moderna, imperialismo, tá, minha gente? É uma boa dar uma estudada de imperialismo. Faz parte um pouco do conteúdo de Primeira Guerra Mundial. E o Enem gosta desse assunto, tá? Então, vamos revisar também o imperialismo europeu. E é isso. Então tá bom. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Igual eu falei, é muito conteúdo, mas a gente está tentando, né, dar uma funilada para você ter tempo de revisar isso tudo. O foco agora, gente, história do Brasil, tá? E fazer Enems antigos, minha gente. Não deixe de pegar Enems antigos. Não só a prova de humanas, mas as outras provas também, né? Com certeza vai te ajudar. Bora focar para você entender o jeitinho da prova, o estilinho da prova. E eu espero que essa revisão tenha te ajudado. Se você quiser, pessoal, tem uma playlist aqui no canal com vídeos para vocês verem antes do Enem. Temos resumo de história da maioria desses conteúdos que eu falei para vocês. Temos o curso gratuito de história do Brasil pelo Brasil. Para quem quiser dar uma ajuda financeira para a sua professora favorita, tem a minha apostila de redação que está sendo vendida, meu curso de história e humanidades também, para vocês se prepararem antes do Enem. Eu dou todos esses conteúdos mais aprofundados no meu curso, tá? De história e humanidades. Tem aulas só sobre populações indígenas, falando detalhes sobre elas. Tem aulas sobre populações africanas também, enfim. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês tiverem tempo, recomendo muito, tá? A teacher agradece. E é isso, minha gente. Estarei aqui com vocês até o dia do Enem. Ainda vamos ter mais vídeos. Não desistam de mim, vai dar tudo certo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula deu muito trabalho para fazer. Eu estou cansada. Então, dê um like nesse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos no grupo da sala, que isso me ajuda muito, tá? A crescer aqui no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo.